Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Galera, eu vi no GT Planet essa informação que pode ser um vazamento aí muito interessante sobre a próxima DLC do Forza Horizon 5. Vamos entender tudo nesse vídeo, vou explicar tudo que eu já sei, então fica comigo até o final pra não perder nenhuma informação. Donald Media é um canal do YouTube, tem mais de 6 milhões de inscritos. Eu sei que tem canal com 40 milhões de inscritos, mas é um canal grande, né? 6 milhões de inscritos, quase 7 milhões de inscritos. É o canal sobre carros, eles falam sobre carros, eles testam. Falaram sobre as 24 horas de limão que vocês estão vendo aqui no fundo. E a gente já sabe também a data. No podcast deles, falaram que vão chegar em agosto ou setembro. E aí depois ele repete a palavra setembro. Então a gente pode imaginar que seja pra série 11 ou no máximo série 12. Claro que pode até atrasar, tá? Mas vamos levar em consideração que talvez seja pra série 11 ou série 12. Próximo a DLC do Forza Horizon 5 com todos os carros deles. Os carros baixos, os carros altos. E ele comenta, eu não sei qual deles porque ainda não reconheço a voz, mas um deles lá do podcast, do canal Donald, comenta que eles escanearam os rostos deles. Então, isso me leva a pensar algumas coisas. Primeiro de tudo, eu pensei que seria um simples pacote de carros. Pacote de carros Donald's Media. Mas se eles escanearam o rosto deles, não faz sentido ser apenas um pacote de carros. Talvez sejam personagens do jogo. E aí, isso me leva a pensar uma nova história dentro do Forza Horizon 5. Uma história aquela, tipo o clube do Drift, que chegou há pouco tempo, com 6, 7, 8, 9 ou 10 capítulos. Cada capítulo a gente usa um carro diferente. E no final da história, geralmente a gente ganha um carro. Poderia ser até mais de um carro, porque eles falaram que todos os carros da Donald's Media estarão presentes nesse DLC. É um DLC pacote de carros. Não sei. Muita gente adora o canal deles. Pode ser, então, uma atualização da série 11, série 12, parecido como foi da Top Gear no Forza Horizon 4, que foi uma história do Horizon, Top Gear, programa de carros mais famoso da história da BBC, mas na história do mundo. Ouvindo o que eles falaram, que eu já vou colocar o áudio aqui para vocês, eu tive essa impressão. Agora, se isso vai ser uma coisa legal, se vai ser uma coisa pequena, a gente ainda não sabe. O que me parece é que vai ser mais uma colaboração. Provavelmente a gente vai ter versões de carros já existentes no jogo. Se a gente tiver algum carro novo, eu aposto em um só apenas. A não ser que seja um pacote de carros. Eu estou imaginando que vai ser uma história nova do Horizon. Mas se for um pacote de carros, aí beleza. Aí pode ser tipo o pacote de carros da Húnigan, que a gente já teve em Forças anteriores. Aí eu acho que podem chegar aí 8, 9 ou 10 carros diferentes. O que eu pedi famoso por trazer vazamentos ao Forza Horizon 5? Infelizmente, né galera, depois que o Mitch Cactus começou a dizer que carros vazados já estavam confirmados no jogo, e a gente não pode afirmar isso, a Playground Games veio a público no Twitter afirmar que arquivos de carros presentes no jogo não significa que aquele carro está confirmado no jogo. E depois disso, nunca mais teve nenhum vazamento de carro por estar presente nos arquivos do jogo. A Playground Games passou a ter mais cuidado após o desastre que o Mitch Cactus fez. Mas o Kelpedi trazia muito vazamento antes, e ele trouxe aqui já uma pesquisa que ele fez muito interessante. A maioria dos carros que a Donald Media usou nos vídeos deles. Toyota Tacoma, Nissan 350Z personalizados, BMW E36, provavelmente não um M3, um Mazda MX-5 Miata Spider, um Miata Soft Top, e um Volkswagen Tipo 2 de 1969, que é a Kombi. Só que 69 é o modelo mais novo do que a gente tem no jogo. A Kombi que a gente tem no jogo é a 1963. E o pessoal está comentando bastante sobre ser uma história do Horizon, porque senão eles não teriam escaneado o rosto dos caras. Vamos esperar para que seja uma boa história, né galera? Acho que a gente tem que esperar que seja uma boa história. Claro que eles já usaram diversos, dezenas de carros diferentes desses, mas esses que o Kelpedi trouxe são os carros que mais têm chance de chegar ao jogo, porque são carros que praticamente já têm licenciamento no jogo. Beleza? Fazendo uma pesquisa, eu achei que já teve, a Donut Media já esteve presente no jogo Dirt 5. Eu não tenho esse jogo, então eu não tenho como trazer aqui imagens para vocês, mas a Donut Media já esteve presente em Dirt 5. O pessoal não gostou. O que eu estou lendo no Reddit, no GT Planet, o pessoal parece que não gostou muito da galera da Donut Media não. Então, vamos ver o que a Playground Games vai conseguir fazer com eles, né? Nas pesquisas que eu fiz, parece que eles têm um bom relacionamento também com o Chris Forsberg, que tem alguns carros no jogo. Então, a gente pode esperar até que os carros do Chris Forsberg, que já estão presentes no jogo, estejam presentes também dentro dessa história do Horizon, caso seja uma história do Horizon mesmo, sobre a Donut Media. E outra coisa que eu li também, eles deveriam fazer colaborações com mais fabricantes em vez de influenciadores. Mas, talvez, Forza esteja conectado com o pessoal que assiste YouTube, que assiste Twitch. Talvez a Playground Games queira se conectar mais com esse tipo de pessoal do que com o fabricante, porque deve ser muito mais fácil, claro, estou supondo isso, mas talvez seja muito mais fácil você fechar uma parceria, uma colaboração com algum tipo de influenciador, do que com um fabricante. E aqui eu acho também que caberia, o que eu li, seria muito mais interessante fazer uma história sobre a cultura automobilística mexicana, a história do táxi também, além da cultura automobilística mexicana, a história do táxi, que aí teria o Voltio, que a gente ganharia ele, o Voltio versão táxi, que a gente não pode usar, o Nissan Tsuru, e o Nissan Versa. Eu acho que caberia perfeitamente isso ao jogo. E se você não é inscrito ainda no canal, eu vou pedir pra você se inscrever no canal pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui pro canal, beleza? Então agora eu vou deixar vocês aqui com o que eles falaram sobre o Forza Horizon 5, a presença deles no Forza Horizon 5. We've been under NDA for a long time and this is a perfect time to announce that Nolan, me, Job, Jer, and Justin are all gonna be in a Forza DLC pack. You can drive high car, low car, the money pick cars, high truck, low truck, all of our stuff. Yeah, an entire Donut Media downloadable pack for Forza Horizon. So that's coming out in August or September, September. And yeah, super stoked. They scanned our faces. E aí, galera, o que vocês acham que vai ser essa parceria entre Forza Horizon 5, entre a Playground Games e a Donut Media? Comentem aqui. Talvez vocês consigam me ajudar a entender o que eles quiseram dizer com o que eles disseram. Quem conhece a Donut Media, não sei se vocês conhecem, comenta aqui se o pessoal já conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar no canal. Descobri isso hoje. Espero que seja muito legal. Pessoal que conhece pode falar mais aqui nos comentários. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre eles, não descobri muita coisa ainda. Se vocês conhecerem melhor, comentem aqui, porque eu também quero aprender mais sobre eles. Afinal de contas, eles afirmaram que vão chegar no Forza Horizon 5. Eu só espero que isso não seja a segunda expansão. E antecipando as perguntas de vocês, eu acho que não. A Playground Games não lançaria a segunda expansão tão próximo do lançamento da Hot Wheels. A gente pode refutar isso, a gente pode esquecer. Não vai ser a segunda expansão sobre Donut Media. Vocês sabem que eu sou sempre a favor de atualizações gratuitas, ou seja, atualizações chegando na série, na playlist. Pode ser também a série 12 com o tema Donut Media, assim como eles fizeram a série 10 com o tema Extreme E. Pode ser muito bem isso também, em vez de um pacote de carros. Então, a gente teria os desafios, os campeonatos da série 12 com o tema Donut Media. E aí, poderia ter até as 24 horas de limão, que eles já cobriram. Foi bem legal. E vocês sabem que a gente tem uma playlist aqui no canal sobre as 24 horas de limão. Eu curto bastante. Acho muito legal esse tipo de corrida. Quero gravar muito mais aqui para vocês, as 24 horas de limão, que é uma sátira as 24 horas de limão. Não estou falando errado, são 24 horas de limão mesmo. Se você não conhece as 24 horas de limão, dá uma procurada no Google. É muito maneiro. E a gente já fez alguns vídeos sobre isso também. Essa foi a pesquisa rápida que eu consegui fazer. Vou procurar mais, vou me aprofundar mais sobre esse assunto para trazer mais detalhes aqui para vocês, sempre em primeira mão, como vocês já estão acostumados. Beleza, pessoal? Tudo que a gente sabe é o que eu trouxe aqui nesse vídeo. Além disso, a gente não sabe mais nada. E com essa terrível decepção, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se o sininho ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives que a gente vai trazer aqui para o canal, beleza? Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord está na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga, é por lá que a gente grava. Se você quiser jogar com a gente, entra lá. E também os links dos nossos dois grupos de Forças Horrárias no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera? Então eu fui! E aí 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 E aí